Alô, criança da internet! Olha quem tá de volta! Aê, ele, Júnior do Nanete, para mais um GDN, os Gadgets do Nanete. Vocês pensavam que ficaram livres de mim, mas não tá fácil não, viu? Olha aí, já perceberam novidade? Cenário novo, fundo novo, não é só isso que é novidade, não. Agora, o GDN, os Gadgets do Nanete, são gravados aqui, no Loop Studio, diretamente pro canal Loop Infinito. Você já viu, já teve webcast, já tem muita coisa rolando aí, e vai ter muita coisa boa aqui no Loop Infinito. Hoje, vamos falar sobre um produto que a gente usa muito nas filmagens, que é o Zoom H1. Já sei, Zoom é Zoom de câmera, não tem nada a ver, meu amigo. O Zoom H1 é um microfone misturado com gravador de áudio. Pra quem não conhece, coloca a foto dele aí, a foto do meu Zoom H1. Olha aí, olha aí, de Moicano e tudo, olha lá. Ah, você deve estar pensando em casa assim, tô entendendo nada. Como é que é, esse microfone é gravador, tem que pegar em gravador. Calma, meu filho, calma. Eu vou explicar tudo direitinho agora, vamos lá. Esse aqui, então, é o Zoom H1 Hand Recorder. O que é um Hand Recorder? É um gravador de mão. Vocês podem perceber que ele é menor do que a minha mão, olha aí. Dá pra usar tranquilo aqui, anatômico. Inclusive, ele também é menor do que um microfone de bastão. Bem menor. Vocês podem notar aí pela comparação aqui do tamanho, tá? Esse produto é tão bacana, é tão fantástico, que nós três, aqui no estúdio, temos um. É isso mesmo. Eu tenho um Zoom H1, o Will tem um Zoom H1, e o Lucas também tem um Zoom H1. Isso por quê? Bem, porque ele tem três funções fantásticas. E eu vou começar falando da primeira função, que é a função microfone. Então, vamos ligar ele aqui, ó. Pra ligar, é só segurar esse botão aqui, dois segundos, ele já vai ligar lá, ó. Hi! Ok, ligou. A função microfone, ela é exercida por essas duas cápsulas aqui, esses dois captadores, no sistema XY. Um virado pra um lado, outro virado pra outro lado, tá? Como que funciona esse sistema XY? É o seguinte, ele capta esse ângulo aqui. Então, você pode usar como microfone, como entrevista, que ele vai captar ao redor aqui, tá ok? E como ele tem duas cápsulas, ele capta o som estéreo. E pra gravar é muito simples. É só você apertar esse botãozinho do meio, o record. Apertou, ele já tá gravando, normal, ó lá, ó. Já tá aqui correndo tempo. Inclusive, o VU já tá aqui marcando o meu áudio aqui, o áudio da minha voz, sendo captado e salvo pelo Zoom H1. Pra parar, é a mesma coisa. Apertou no meio. Vai ficar tudo salvo e armazenado. E esse agora é um teste de gravação usando o microfone integrado do Zoom H1. A qualidade é boa o suficiente pra usá-lo como microfone direcional, mesmo em locais barulhentos, como nesse aí, ó. As piadas de gordinho, Júnior. Gente, tá uma polêmica esse negócio de piada de gordinho. Tô cheio de advogado aí. Pessoal, isso aí é uma brincadeira. A piada de gordinho é pra dar um tempero nos webcasts. A segunda função do Zoom H1 é a função gravador. É isso mesmo. Você pode plugar um microfone ou algum tipo de line-in. Nesse plug aqui, ó. Plugou o microfone, pode ser qualquer tipo de microfone que não precise da função Phantom Power, claro. Você pode colocar o microfone de lapela, o microfone de mão. Basta apenas ele ter o plug P2. Plugou aqui, ajustou o input level, que é aqui, ó. Qual que é o volume que você quer captar o áudio e pronto. Ele também salva tudo aqui dentro, assim como ele faz com o microfone dele. Fácil de usar. Depois que você gravou, você pode ouvir através dessas funções aqui, ó. Ouvir através do play e do pause. Passar a track, a faixa. Voltar a faixa. Ou até mesmo apagar, caso você queira apagar algum áudio que não ficou bacana. Isso também é super fácil de configurar. Aqui do lado, você pode plugar um fone de ouvido, pra você monitorar a sua gravação. Também é muito útil isso daí. E tem também o volume do fone. E se você quiser ouvir nele mesmo, sem fone, é possível também. Por quê? Porque ele tem uma caixinha de som aqui embaixo. Olha aqui, ó. Então, essa caixinha de som é só pra você ter uma referência de como vai ficar o áudio. Você também pode ajustar o volume aqui do lado. Agora você pode estar se perguntando aí, mas onde isso tudo fica armazenado? Olha aqui. Ele tem um slot de cartão micro SD. Tá aqui do lado, ó. Você abre, eu vou tirar aqui pra vocês verem. Cartãozinho micro SD, tá aqui. Ele já vem com um de 2 GB, já acompanha o produto. Mas esse cartãozinho de 2 GB faz milagres, hein, meu amigo? É, com 2 GB de cartão você pode armazenar mais de 24 horas na qualidade padrão MP3, que são 128 kbps. Ou se você quer uma qualidade super ultra mega power, que é a 320, que é a máxima, quase 10 horas de áudio gravado. É muito tempo de gravação mesmo, né? Mas e a bateria? Como é que fica a bateria nessa história pra tanta gravação? Bom, ele é alimentado por uma pilha pequena, a famosa pilha AA. Tá aqui, ó. E se você usar uma pilha alcalina, ela dura até 11 horas de gravação MP3. MP3 por quê? Porque ele também grava aqui nesse ajuste em Wave. Você pode virar a chavinha pro Wave e gravar também em Wave ou MP3, como já falei. Aqui também tem um outro ajuste que é o Alto Level. Não usem, crianças. Não usem esse Alto Level, pelo amor de Deus, porque isso aí não presta não, viu? Porque o Alto Level mexe no volume da gravação e não fica legal. E por fim tem o Low Cut, que, digamos, ameniza ruídos externos como vento. Não é uma coisa fantástica, mas dá uma ajudadinha. E se você quiser gravar mais de 11 horas, por exemplo? Aí tem essa entrada aqui, mini USB, pra você conectar uma fonte de energia externa. Você pega o seu cabo mini USB, plugou aqui, e pode conectar direto na tomada, no seu computador, ou até mesmo uma bateria externa, como nós já falamos por aqui, olha aqui. E aí, fazendo isso, você pode gravar por horas e horas, até quanto essa fonte de energia externa aguentar. E essa porta mini USB aqui, também pode ser usada pra terceira função desse aparelho, que é se tornar uma interface de áudio, é isso mesmo. Você pode tornar o seu Zoom H1 numa placa de áudio pro seu computador. Pode ser Mac ou pode ser PC. Eu vou usar o meu Mac agora, olha aqui. Vamos agora plugar então o cabo USB aqui no Mac. E a ponta mini USB na entrada, mini USB aqui do Zoom H1, lembrando que ele tem que estar desligado pra essa função interface de áudio funcionar. Plugou aqui, ele já vai me perguntar lá, ó, card ou áudio? Na hora que tiver no áudio, aperto o botão do meio, ele vai me perguntar qual frequência, 44, que é a padrão, eu seleciono. Ok, ele já vai ser reconhecido pelo Mac, como eu uso paralelos, ele me dá a opção de usar no Mac ou no Windows, eu vou pôr no Mac. E já tá aqui funcionando, eu venho aqui em som, olha lá, ó. Já tá lá, H1, ele já é um dispositivo conectado no meu Mac. E esse VU que vocês estão vendo aqui, já é o áudio captado pelo microfone do H1. Lembrando que eu também posso usar um microfone externo acoplado nele também. Essas são as três principais funções do Zoom H1, vocês viram que ele é um produto muito útil e é por isso que todos nós aqui temos um desse. Bom, vocês viram aí, né? O Zoom H1, ele é ideal para ser usado acoplado a uma câmera DSLR ou então usado como gravador digital, aliado ao microfone profissional e um bom fone pra você fazer excelentes gravações. Você não encontra esse produto no Brasil por menos de 300 reais. Lá fora, o preço oficial são 99 dólares e você encontra em qualquer grande loja de eletrônicos. Estamos encerrando mais um Guedes do Nanete, o GDN. E agora, de canal novo, precisamos de vocês. Eu quero que vocês se inscrevam agora. E por favor, cliquem no gostei aqui embaixo. Viu, pessoal? Ah, e comentem com seus amiguinhos. A gente se vê na próxima. Um abraço, dê seus comentários. Até mais, tchau! E aí, Patrick? Mais um talento impressionante de o Ronald Neck. Palmas pra ele. E ronda! Não lembra dito? Vamos lá.